Passo a palavra ao nobre companheiro, o deputado Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, é com imensa alegria que me dirijo a esta presidência, aos meus pares, a todos os profissionais, a todos os colaboradores desta casa, que fui reconduzido ao cargo de primeiro suplente dessa honrada mesa diretora. Já tive o privilégio de compor a suplência da mesa em mandatos anteriores e sei da responsabilidade e do peso que é essa função. Parabenizar também, presidente, os outros membros dessa mesa para o biennium 2017-2018, certo? Presidente Rodrigo Maia, vice-presidente Fábio Ramalho, segundo vice-presidente André Fufuca, primeiro secretário Jacobo, segundo secretário a doutora Mariana, terceiro secretário JHC, quarto secretário o deputado Romulo Gouveia. Aos meus colegas de suplência, ao Dagoberto, César Halun e Pedro Kizai, será uma elevada honra para mim trabalhar com esses parlamentares que tão bem, presidente, representam seus estados nesta casa. A suplência da mesa é um órgão constitucional regimental da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Os membros suplentes do secretário participam das reuniões da mesa diretora, substituem o secretário nas suas ausências previstas no regimento interno e contribuem com a direção da casa e o andamento do trabalho, como eu estava aí até agora presidindo essa sessão. De maneira especial, deixo uma palavra de agradecimento ao líder do meu partido, Solidariedade, que de forma respeitosa viu nesse deputado uma pessoa certa a ocupar a suplência, de modo a suprir a mesa que ora se forma. Senhor presidente, muito me honra ser membro do meu partido, Solidariedade, cujas aspirações historicamente sempre se voltaram para o bem-estar de nosso povo. Essa honra se torna duplicada pelo fato de ter como líder um parlamentar histórico, que é o nosso líder, o Paulinho. Senhor presidente, gostaria também de agradecer a equipe de apoio lá na suplência, que é o Gerson, o Rosenildo e todos os outros que participam em dar o nosso apoio. Muito obrigado, presidente.